Momento Saúde da Drogal, vai! E se a Ana tivesse uma ajudinha para melhorar essa situação, agora ela tem! O Momento Saúde é o programa de acompanhamento de doenças crônicas da Drogal. Pessoas como a Ana contam com atendimento de farmacêuticos especializados em auxiliar os pacientes na adesão do tratamento prescrito pelo médico em casos de diabetes, colesterol, hipertensão, tabagismo e controle de peso. Ela pode fazer avaliações preventivas nas farmácias Drogal e receber acompanhamento personalizado com orientações para continuidade do tratamento, lembretes para medicação, dicas de qualidade de vida e facilidades de compartilhamento dos resultados com o médico. Tudo de forma simples e prática na tela do computador, celular ou tablet. Ficou interessado? Procure mais informações em uma Drogal mais perto de você. Momento Saúde Drogal. Cuidado farmacêutico para você viver melhor. Momento Saúde Drogal. Procure a Drogal mais próximo, afasta aí o acompanhamento, viu? É muito importante. Pode procurar a Drogal mais próximo, vai receber toda a orientação. É a Drogal, a rede de farmácias que mais cresce no estado de São Paulo. 34013000. É o Disque Drogal. Você liga para a Drogal, a Drogal responde a sua dúvida e entrega também o seu medicamento. Viu, Drogal? É a nossa farmácia. A farmácia Piracicabana. Cuidando de você e da sua família. Drogal. 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 Drogal.